O Festival Palco Giratório Sesc chega a sua nona edição e durante todo o mês de maio serão realizadas mais de 130 atividades artísticas com atrações de teatro, dança e circo em diversos espaços culturais de Porto Alegre. Há nove anos o Festival Palco Giratório promove uma programação intensiva em Porto Alegre. Incluem-se aí o teatro, a dança e o circo. Neste ano, grupos de São Paulo, Rio de Janeiro e até um francês vão circular por 20 espaços da cidade, incluindo salas de espetáculos e praças públicas. Nesse nono ano, nós chegamos quase ao 100% do que esperamos mesmo com o festival, que é apresentar grupos com trabalho de repertório, que possibilite um intercâmbio maior nos dias que vão estar se apresentando. E este ano a gente chegou com esse momento. Nós vamos ter aí 25 anos, comemorando 25 anos da Companhia dos Atores, uma companhia exemplar no Brasil, enfim, na formação. Temos a Luna Lunera, que é uma companhia que já veio ao Estado por diversas vezes, mas assim, a gente vai estar abrindo esse leque de possibilidades desse trabalho que eles desenvolvem. Eu acho que tem tantas outras. Só a Companhia do Latão está retornando. Então tem a Companhia Extravaganza daqui também. Uma companhia significativa no cenário de São Paulo, que é a Companhia 19 de Teatro, apresentando um repertório, que não é fácil justamente por utilizar espaços que são alternativos e que a cidade acaba, às vezes, não conseguindo comportar, mas a gente vai ter a possibilidade de ver. Nesta nona edição, a novidade é que alguns grupos convidados vão apresentar mais de uma peça. E assim, ficam mais tempo na cidade e podem participar de mais atividades dentro da programação. Quatro grupos gaúchos também vão apresentar o repertório inteiro. Companhia Extravaganza, Companhia Rústica, oi nós aqui, Travez e oi, Galê. E eu acho isso do Pagos de Teatro extremamente legal, assim, porque quem não viu o Deus e o Diabo há 15 anos atrás, está vendo agora. Apesar que o Deus e o Diabo estava aí até há dois anos atrás. O Negrinho de Pastoreia é de 2002. O Deus e o Diabo é de 99, quer dizer... Então, tu pode ver uma trajetória de um grupo de 15 anos, 5 espetáculos. A gente possibilita que tenhamos essa amostra onde a gente apresente, digamos, o recado de uma curadoria, né? O que a gente quer dizer? Apresentar o que o Brasil está produzindo em artes cênicas. Mas, independente da estética, independente de títulos, mas, enfim, o que está acontecendo? Como esses grupos estão se mantendo? O que estão produzindo? Como estão se relacionando com seus locais? O foco do festival é promover o intercâmbio entre artistas e o público. Após algumas sessões, acontece bate-papo. Isso é importante. Os festivais têm que ter essa noção. E eu acho que eles têm que ter sempre um pouquinho mais de tempo para as pessoas ficarem um pouco mais na cidade. Para ter essa troca, para ter um intercâmbio mesmo entre um grupo e outro, né? A Uigale fez o palco giratório nacional em 2006. Essas apresentações que estão acontecendo em Porto Alegre, com o passar do tempo aqui, durante o ano, elas vão circular pelo interior do Estado. Isso faz parte de todo um programa do Sesc, que busca aí dar acesso às pessoas, fazer com que esses grupos circulem. E, realmente, é levar isso ao interior, que também é muito carente. Então, a gente está dando uma amostra de atividades que acontecerão aqui nesses teatros, com ações de espetáculo, claro, de formação de plateia, de apresentação, mas também com viés muito forte de educação. Teremos vários momentos de discussão, de oficinas, de desenvolvimento. Então, tudo isso agrega e faz com que a gente possa, cada vez mais, através da cultura, incluir, desenvolver novos profissionais, novos indivíduos, que possam não só se apresentar, mas também desenvolver-se economicamente, fazendo a economia girar. E nós entendemos, dentro do Sesc, que a cultura é o investimento. E, através da cultura, a gente pode mudar as pessoas. Agora vamos falar de artes visuais. Até sábado, pode ser conferida a mostra Pretérito Mas Que Perfeito, na Galeria Gestual. Após Jogos Olímpicos, ou depois de uma guerra, lugares importantes que tiveram protagonismo na história, mas que hoje estão abandonados. Este é o foco dos registros em fotografia e vídeo da artista Romy Pogstaruk. Tudo começa com um vídeo, que está na outra sala, que se chama Traunberg. Eu morei em Berlim, em 2010, e lá eu descobri alguns desses lugares, que estão no vídeo, que é o Spree Park e o Teufelsberg. E, a partir desse vídeo e dessa vivência em Berlim, que eu comecei a me interessar por esses lugares. Daí, foram uma série de trabalhos que culminaram nesse último projeto da Olímpia, que eu comecei a desenvolver no passado e que eu acho que, enfim, tem muitos lugares para ir. Eu acho que não vai acabar tão cedo. A gente tem trabalhado juntas já faz algum tempo, porque eu acompanho a produção dela. A gente sempre dialoga muito sobre artes e sobre a produção, sobre o que ela vem fazendo. Para essa exposição, na verdade, ela fez uma seleção prévia de alguns trabalhos que ela já tinha produzido, mas que ainda não tinham sido mostrados e que ela tinha interesse em mostrar. E, a partir disso, a gente foi conversando o que conversava, o que não, como integrar os espaços e as salas. Entre as cidades que a artista registrou está Sarajevo, 30 anos após os Jogos de Inverno. É um momento em um interesse, talvez, um pouco de explorar alguns lugares e explorar essa memória que esses lugares podem ter. E não necessariamente, talvez, seja um grande tema que agrupe toda a obra dela, porque eu acho que cada conjunto tem a sua peculiaridade, assim. Cada vez que eu olho para uma nova série da Home, me traz coisas novas, traz coisas diferentes. Porque, apesar de ser um espaço que um dia esteve cheio e não está mais, ou que um dia foi habitado e agora não está mais, não só pela cor das fotos, pelo clima, pelos lugares, pelas diferentes paisagens que ela percorre, a procura desses lugares, como cada série, na verdade, traz uma coisa diferente da outra. O que me interessa não são os Jogos, mas a situação criada por esses Jogos. O que acontece em uma cidade, antes e depois de uma Olimpíada, o que muda na dinâmica da vida das pessoas, que tipo de investimento é feito, o que fica, o que não fica, o que sobra disso. A sensação que a foto traz, que é uma coisa que, para mim, me transporta para essa cena, principalmente nessas imagens aqui, eu estava pensando sobre essas, me transporta para essa cena e me faz quase escutar os barulhinhos que tem nesses lugares, o estalo da madeira nessa pista de boliche, o eco do estádio vazio. E encerramos o Estação Cultura de hoje com Gisele Desante, a cantora e compositora, se apresenta no dia 26 de abril, no Estúdio Clio. Tchau e até a próxima edição.